Amigos internautas, está no ar mais um programa Notícias Absurdas. Ao menos 200 pés de maconha são encontrados dentro de casa em Sobradinho. Homem de 40 anos é preso em Brasília por tráfico internacional de drogas. Bruno Fábio mantinha uma plantação com 200 pés de maconha de várias espécies. O delegado, que coordenou a prisão do cultivador da erva, Mardita, disse que investigava o caso porque se descobriu uma distribuição de maconha de alta qualidade, que segundo ele poderia ser classificada como maconha gourmet. Bom, para quem achava que não existia o João de Santo Cristo, né? Pois é, está aí. Como plantador em Porto Mudas de outros países, ele poderá ser indiciado por tráfico internacional de drogas, o que pode lhe render 20 anos de cadeia. Mas enquanto isso, no Mato Grosso do Sul, Breno Fernando, que é filho de uma desembargadora, foi solto por determinação judicial depois de ter sido preso em flagrante transportando 130 kg de maconha, centenas de munições de fuzil e uma pistola 9mm. A defesa conseguiu convencer o colega da mãe do rapaz, o desembargador Rui Celso, de que o traficante tem uma doença nunca antes comunicada, chamada de síndrome de borderline. De acordo com especialistas, a tal síndrome é também chamada de transtorno de personalidade limítrofe, é caracterizada pelas mudanças súbitas de humor, medo de ser abandonado pelos amigos e comportamentos impulsivos, como gastar dinheiro descontroladamente ou comer compulsivamente, por exemplo. Parece que os especialistas dessa doença se esqueceram de incluir nesse rol de características que também a pessoa com essa síndrome tem aquela vontade incontrolável de traficar drogas e também armas. O governo quer economizar um bilhão por ano com PDV para servidores federais. No desespero para não estourar a meta fiscal, Temer e sua equipe preparam um programa de demissão voluntária que consiste em demitir servidores públicos com algumas vantagens para economizar um bilhão por ano. Enxugar a máquina pública, controlar os gastos é muito importante para o governo para que o Estado não fique gordo assim como eu. Pena que a burocracia e principalmente o conluio entre os maus políticos, que é esmagador a maioria, e o poder executivo não se alinham para cortar gorduras de setores que vivem numa realidade nababesca, como se vivessem naqueles países de Ferraris douradas e colchões com enchimento de notas de 100 dólares. Uma sugestão seria começar pela maldita verba indenizatória que apenas nos últimos dois anos e meio já consumiu mais de 560 milhões de reais do dinheiro público. E sabe pra quê? Pra deputado alugar avião por 39 mil reais pra fazer um trecho que ele faria numa companhia aérea dessas que a gente compra a passagem e que não gastaria mais que 3 mil reais. Serve também pra senador contratar uma microempresa de som e imagem e nela gastar numa única tacada mais de 250 mil reais pra fazer sabe-se lá o quê. Porque o Senado, como você sabe, não mostra pra onde vai o dinheiro público. Só mostra até um certo ponto. Dali pra frente, que realmente interessa, não é mostrado. Bom, é tudo isso e muito mais que é feito sem controle, sem licitação e sem vergonha na cara. Investigados da Lava Jato abrem mão de foro privilegiado? O senador Ricardo Ferraz e o deputado Onyx Lorenzoni, ambos investigados na Lava Jato, pediram para abrir mão do foro privilegiado. Como se sabe, esse tal foro garante a quem o detém a prerrogativa de ser julgado diretamente pelo STF, ao contrário dos simples motais que só chegam ao STF depois de passar por várias instâncias judiciais. Mas para desespero dos lavajateiros, a PGR já deu uma dica. Foro privilegiado é irrenunciável. Mas agora, pra gente terminar em alto astral este programa, juiz do Distrito Federal suspende aumento de imposto sobre combustíveis no país. O juiz federal Renato Borrelli, da 20ª Vara, federal do Distrito Federal, mandou suspender o aumento dos tributos que gerou aumento nos combustíveis em todo o país. Ele disse que a canetada de Tener não respeitou o prazo de 90 dias entre a assinatura do decreto e a sua colocação em vigor. A Advocacia Geral da União disse que vai recorrer da decisão. E a gente, enquanto isso, né, torce pra que a gasolina volte aos preços normais, né, que já não era tão normal assim. Mas tava dando até pra animar, né, de encher o tanque do carro. Bom, gente, olha, antes de terminar esse vídeo, por favor, compre o adesivo da Ops, tá, gente? Tá baratinho, baratinho. Você vai ver o lugarzinho de clicar aqui no final do vídeo, tá bom? Bem, gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né, clique no gostei, compartilhe em suas redes sociais. E se você não está inscrito em meu canal, se inscreva. E também não esqueça de tocar aquele sininho. Valeu, gente, muito obrigado, um grande abraço e até mais.